Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBL na TV, desta quinta-feira, 4 de março, com as principais notícias da pecuária brasileira. O desenvolvimento de novas variedades de capins, perfeitamente adaptadas às condições de clima e cultivo na região norte do Brasil, está ajudando a aumentar fortemente a produtividade das fazendas e a evitar a abertura de novas áreas de produção. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua fechado no rancho e trabalhando de casa como medida preventiva contra a Covid-19. Boa noite, companheiro Sidney, seja bem-vindo ao serviço. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Quando o sol alumiou a chapada, o tropel da boiada se misturou com o escarcel da passarada fazendo alvorada e depois de vencer a jornada com a tarde em horas morredeiras, a comitiva pioneira do Terra Viva, DBL na TV, anuncia agora para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, por esse sertão brasileiro, por esse imenso chão do sertão brasileiro, com tanta diversidade nas condições de criação, cada região precisaria ter as suas próprias variedades de capim para poder ter uma pecuária mais produtiva. E é justamente esse trabalho de adaptação, de pesquisa e desenvolvimento que o pessoal da Embrapa está fazendo lá no Acre. E o resultado tem sido uma verdadeira revolução, porque na mesma área de antes, o pecuarista agora está podendo engordar um número muito maior de animais e aí o que aconteceu foi que ninguém mais precisou derrubar a área, derrubar mata para aumentar a produção. Pois então, para esticar uma prosa aí a respeito da importância de tudo isso que já foi feito para melhorar a lida e a vida do pecuarista nortista, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o doutor Carlos Maurício Soares de Andrade, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Acre, que vai participar do programa Falando ao Vivo, por vias internéticas, diretamente da cidade de Rio Branco, a capital do estado. Muito boa noite, doutor Carlos. É uma satisfação e uma grande honra ter a sua presença virtual aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite aos telespectadores do seu programa. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ô Carlos, falando assim, no geral, né? Qual é a principal característica da pecuária aí no norte do Brasil? Sidney, a gente tem algumas características aqui bem particulares, né? Se a gente considerar aqui o bioma amazônico, né? Que a maior parte da região norte está inserida, a gente, a principal característica é esse clima, clima equatorial, clima quente e úmido, com volume de chuvas expressivo, a maior parte das regiões com mais de 2 mil milímetros de chuva por ano. Essa é uma característica marcante. Outra característica importante da pecuária que é feita aqui na região é que nós estamos falando aqui de uma região mais jovem da pecuária do Brasil, né? Assim, a Amazônia foi a última fronteira agrícola ocupada pela pecuária no Brasil. A gente está falando, então, de pastagens mais jovens, de uma atividade pecuária mais jovem do que a maioria das outras regiões pecuárias do Brasil. Um outro aspecto importante é que é uma pecuária praticamente feita a pasto, né? A gente tem algumas regiões da Amazônia que têm uma atividade agrícola um pouco mais forte, e nessas há confinamento, semi-confinamento, é um pouco mais forte, mas, de modo geral, a pecuária feita aqui na Amazônia, ela é essencialmente feita a pasto. Então, essas são algumas características da pecuária aqui na região norte. Outra que a gente pode destacar também é a questão de ser a mais visada do Brasil, né? Então, por toda essa questão de desmatamento, Então, o mundo inteiro está de olho no que os pecuaristas fazem aqui na Amazônia. Exatamente. Agora, Carlos, falando especificamente do Acre, né? Como é que é o solo na maioria das regiões de pecuária aí do estado? A gente tem uma condição aqui um pouco particular de solo, né? A formação dos solos do Acre é um pouco diferente do restante da Amazônia. A gente tem um volume de chuva que é muito parecido com as outras regiões da Amazônia, mas tem solos que têm uma fertilidade um pouco acima da média da Amazônia, de modo geral, mas tem uma característica de má drenagem desses solos que é muito comum. Então, enquanto os outros estados aqui da Amazônia têm 10% a 30%, no máximo 40% de solos com tendência de encharcamento, a gente aqui no Acre, em torno de 70% dos solos, tem esse problema. Então, é uma característica muito marcante e que tem um impacto grande na escolha das forrageiras que a gente pode utilizar na pecuária aqui do Acre. Agora, que tipo de capins o pessoal usava aí, Carlos, antes de vocês começarem esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento aí na Embrapa? Veja bem, Silvio, a Embrapa foi criada no início da década de 70, né? E os programas de melhoramento de forrageiras iniciaram basicamente na década de 80. Mas a pecuária aqui na Amazônia, o histórico dela, o principal momento de formação de pastagem aqui foi a partir da década de 70, década de 80. Então, a gente começou a fazer pecuária aqui utilizando o que se utilizava, os capins que estavam disponíveis também nas outras regiões. Então, era a braquiária umidícula, um capim jaraguá, capim gordura, capim colonião, depois veio a braquiária decúmbens, e esses eram os capins que eram mais utilizados. A partir da década de 80, a gente começou a utilizar aqui, quando foi lançado em 1984, a Embrapa lançou o braquiarão, um capim que foi trazido da África, de uma região que chove 700 milímetros por ano, mas esse capim teve um sucesso tão grande, que ainda hoje é o capim mais plantado no Brasil, ele foi utilizado em larga escala em todas as regiões, e daqui na Amazônia não foi diferente. E o que aconteceu é que esse capim não se adaptou aqui nesses solos do Arco, e a gente teve um problema muito sério. A maioria dessas pastagens formadas com braquiarão aqui, chegou a ser o capim mais plantado aqui no Arco também, e já foi reformado pelos pecuaristas, então mais da metade dessas áreas foram reformadas, e isso foi um problema sério, porque a gente não sabia, não tinha muitas opções para substituir o braquiarão nessas áreas com problema de encharcamento. Então foi preciso um trabalho muito forte da Embrapa, primeiro testando todos os materiais que já estavam no mercado, e depois mobilizando todos os nossos programas de melhoramento de forageiros a nível nacional, para desenvolver novas cultivares adaptadas para essa condição, que não é uma condição só do Acre, a gente tem em várias regiões do Brasil problema de encharcamento, então na maior parte da Amazônia a gente também tem esse problema, ele é um pouco mais grave que no Acre, mas é um problema nacional. Agora, basicamente, como é que são essas variedades que vocês desenvolveram e que o pessoal está usando hoje aí, Carlos? Então, a gente utiliza variedades que já vinham do passado, então, por exemplo, a braquiarão midícola continua sendo muito utilizada aqui na Amazônia ainda, mas aí as novas variedades que foram lançadas pela Embrapa têm ocupado cada vez mais espaço, então, por exemplo, o capim xaraés tem crescido bastante, é o capim mais plantado aqui no Acre, para substituir o braquiarão, o Mombasa foi muito utilizado, continua sendo utilizado, somente em sistema de produção de leite, em sistema mais intensivo de pecuária de corte, o capim zuri tem entrado mais recentemente com bastante sucesso também, é um capim muito produtivo, mais fácil de manejar do que o Mombasa, e é um capim que tem uma tolerância a encharcamento muito boa, então, é um conjunto de forrageiras, foram em torno de 10 a 15 forrageiras que foram lançadas nesses últimos 30, 35 anos, algumas mais bem adaptadas para essa condição, outras um pouco menos, mas que estão ajudando os pecuaristas a poder reformar essas pastagens degradadas aqui e diversificar essas pastagens. Agora, como é que está sendo o desempenho dessas variedades novas, Carlos, em relação ao ataque de pragas e doenças? Sim, todo o programa de melhoramento de forrageiras da Embrapa tem como premissa você avaliar e desenvolver novas cultivares, que sejam tolerantes às pragas e doenças. Nem sempre a gente consegue colocar em uma única cultivada um alto grau de resistência a todas as pragas e doenças que ocorrem, principalmente a cigarrinha das pastagens, que é a principal praga das pastagens, mas as novas cultivares, de modo geral, elas são mais resistentes do que as mais antigas. Então, isso vem à diversificação de pastagens, a partir do que vai reformando e ampliando o número de cultivares que você tem. Só esse fator já ajuda a lidar melhor com pragas e doenças, você tem uma maior diversidade de forrageiras e também a carga genética dessas cultivares que são mais resistentes a essas forrageiras. Então, a gente tem, de modo geral, melhorado essa tolerância às forrageiras, a esses problemas. Em termos de valor nutricional, como é que elas estão se saindo? Sim, nós temos também um outro fator que é importante nos programas de melhoramento e, geralmente, as novas cultivares, elas têm, além de mais produtivas, além de mais adaptadas a essas condições de solo, geralmente elas conseguem aumentar também a produção de arrobas por hectare, o ganho de peso dos animais. A gente pode citar, por exemplo, os últimos híbridos de pânico máximo que foram lançados, o Kenia, o Taman, que conseguem proporcionar um ganho de peso maior do que cultivares que já são de alta qualidade, de alto valor nutritivo, como o Bombás, por exemplo. Então, são forrageiras, geralmente, com uma qualidade muito boa. Agora, Carlos, fazendo aí uma conta ligeira, sem precisão matemática, quanto é que esse trabalho que vocês fizeram aí representa de economia de mata, de mata que deixou de ser derrubada para ser transformada em pasto? Você tem um número, assim, básico para a gente pensar? Assim, a gente que está aqui na Amazônia há mais de 30 anos, a gente sabe que o que controla o desmatamento, o que evita o desmatamento, são, de fato, a aplicação da legislação ambiental. Mas a gente consegue fazer uma conta muito interessante, que é o chamado efeito poupa-terra da adoção de tecnologias. Então, toda tecnologia que gera um ganho de produtividade, geralmente, você pode calcular o efeito poupa-terra dela. Então, aqui para o bioma Amazônia como um todo, a gente tem hoje aqui, mais ou menos, 65, 70 milhões de carinhas de gado, criado em mais ou menos, em torno de 47 milhões de hectares de pastagem. Se a gente voltar no tempo, para 1985, e pegar os indicadores que a gente tinha naquela época, as taxas de lotação, a produtividade que a gente tinha naquela época, e se a gente tivesse mantido isso até hoje, a gente precisaria, hoje, para manter esse mesmo rebanho de hoje, mais 23 milhões de hectares de área de pastagem. Então, esse seria, então, o efeito poupa-terra desse ganho de produtividade, que não foi só das forrageiras, melhoradas, mas foi de todo o conjunto de tecnologias que os pecuaristas vêm utilizando, vêm adotando e melhorando o sistema de produção aqui na Amazônia. Muito bom. Carlos, o Brasil inteiro agradece profundamente o trabalho de vocês nesse sentido, esse trabalho é de extraordinária importância para todo o país, para o nosso futuro e para as novas gerações que estão vindo atrás da gente, que vão herdar a terra. E queria agradecer demais a sua participação no programa, mandar um abração para você e um abraço para toda a turma boa da Embrapa e do Acre. E até uma próxima ocasião, Carlos. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Está certo, Sidney. Daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com os detalhes da divulgação do PIB do agronegócio, o único dos três grandes setores da economia que cresceu em 2020. Até já! Estamos de volta com Terra Viva, a Debeona TV. Apesar dos números negativos do PIB divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a agropecuária mais uma vez mostrou força e foi o único dos três grandes setores da economia que cresceu em 2020. O coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, destacou os fatores que levaram o agro a crescer mais uma vez, mesmo em meio ao cenário adverso da pandemia. É importante destacar que, dentre a atividade agropecuária, os principais incrementos de produção vieram principalmente da soja, com crescimento de 7%, o café com 24% de crescimento na produção e o milho com crescimento de quase 3%. Algumas atividades da agropecuária tiveram retração, tal como a produção de laranja e fumo, mas, ainda assim, o resultado foi bastante positivo diante da adversidade por conta do coronavírus. Com o resultado apresentado hoje, a participação da agropecuária no PIB total ganha relevância. Saímos de 6,7% e ultrapassamos a marca de 7,1% na participação total do PIB Brasil. É a agropecuária mostrando cada vez mais que consegue apresentar bons resultados, mesmo diante de adversidades econômicas impostas em todo o mundo. É importante destacar também que algumas indústrias ligadas à atividade agropecuária tiveram crescimentos significativos ao longo de 2020. Isso permitiu, fez com que o PIB brasileiro não caísse ainda mais no resultado de 2020. Destacamos a indústria de papel e celulose e a indústria de alimentos. O setor leiteiro também vem enfrentando dificuldades. Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, falou da importância da implementação de medidas governamentais para ajudar o produtor de leite nesse momento tão difícil causado pela Covid-19. Mesmo porque se nada for feito, a gente vai ter um problema, sim, sério, de redução da oferta no segundo semestre. A produção de leite é uma produção de ciclo longo, então toda a decisão tomada hoje também influencia nos meses subsequentes. E hoje o produtor está com essa dificuldade de se manter. Esse tipo de política de crédito com certeza facilita para que ele consiga pelo menos rolar um pouco dessa dívida, fazer com que a atividade se mantenha. Agora, o que a gente está muito preocupado, essa questão de manter o curto prazo para poder chegar no longo prazo, é que nesse cenário de dificuldade com custo de produção, e lembrando também, a gente teve condições climáticas adversas desde o último trimestre, a gente tem menor quantidade e menor qualidade de silagem. Então, a alimentação do rebanho é, sim, uma questão muito importante nesse momento, e a gente já começa a perceber os efeitos do início de entre safras. Está difícil para o produtor bancar a alimentação, a gente também já começa a observar a produção do sul diminuindo, a captação das indústrias, de acordo com a nossa pesquisa do CPEA, caiu quase 5% em janeiro, principalmente nos estados do sul do país. Então, essa entre safra já está começando, e a gente também observando a valorização no mercado de corte, a gente sabe que vai aumentar o abate de vacas. Então, é possível que a gente tenha uma condição, um impacto muito negativo sobre a capacidade de recuperação da produção, no segundo semestre. Por isso, é muito importante que sejam pensadas, sim, essas políticas para a manutenção da atividade, porque, de fato, não existe uma perspectiva de que haja uma melhora nem no curto nem no médio prazo. Em fevereiro, as exportações somadas das carnes suína, bovina e de frango superaram o volume exportado no mesmo período do ano passado. Apesar de uma diferença pequena, 0,24% a mais que em fevereiro de 2020, o dado foi comemorado, já que não se via isso há algum tempo. A responsável pela boa marca foi a carne suína, que teve quase um quarto a mais de volume exportado, enquanto a carne de frango teve redução de 1,14% e a bovina, com pior desempenho, 7% a menos nas exportações de fevereiro. No entanto, em relação aos volumes, a carne bovina foi a que teve a melhor marca, aumento de 2,5%. A carne suína teve redução de 1,63% e a de frango, queda de 6,59% no valor. E vamos para mais um intervalo? Já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva, DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Máschio, agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E o companheiro fazendeiro que tinha ficado mais animado com essa forte arribada acontecida na quarta-feira recém-passada, agora já pode ficar de novo sossegado e descansado na cadeira, porque a quinta foi de febre paradeira na nossa Praça Boiadeira. Pelo ponto em que a gente está no calendário, com a metade abrindeira do mês ainda mal começada, já era para o mercado pecuário ter picado de vez no rumo de subida do estradão, especialmente por conta da proximidade do pagamento do salário ao trabalhador empregado. Mas o caso que está sendo passado, conforme de certo que o amigo boiadeiro deve ter reparado, é que o carretão está cumprindo um roteiro preguiçoso, subindo num dia para ficar praticamente parado do outro. De qualquer maneira, esse vento que está batendo agora no Eito não tem o jeito de ser assim tão enganoso ao ponto de empurrar a rouba para a descida da ribanceira, principalmente por conta de um recente e razoável aumento na demanda, tanto aqui no nosso próprio terreiro, quanto no setor exportador. Logicamente que ninguém está esperando uma grande revolução no Balcão do Açougue, lógico que não, né? Mas a questão é que a oferta de gado terminado está tão apertada no país inteiro que qualquer aumento no movimento, mesmo que seja assim ligeiro, já está fazendo aí uma diferença considerável na formação da cotação. Juntando tudo, o resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em seis das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, com registro de quatro altas e duas quedas. E esse serviço de fazer a recitação dessa lista, eu estou passando agora para o companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos a nossa curta lista desta quinta-feira com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, que registraram alta para o BOI, cotado a R$ 300,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Alta para o macho também no oeste de Santa Catarina, que vale agora R$ 275,00, negociado no prazo de 20 dias. A última arribada do dia ocorreu no Pará. Em redenção, o BOI também saltou para R$ 275,00. Agora as derriçadas. Uma delas ocorreu na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, com o macho caindo para R$ 292,50. Já no norte de Minas, foi a fêmea que escorregou e vale agora R$ 279,00. Pois é, e repare bem o companheiro Boiadeira, companheira Boiadeira, que esse preço de São Paulo aí de R$ 300,50 é o preço a prazo e livre do Fundo Rural, né? Porque no mercado à vista, o preço bruto já passou de R$ 300,00 faz muito tempo, né? Bom, mas está chegada agora a hora de fazer a recitação do nosso versinho Caipira do Dia, lembrando que o assunto dessa semana, o tema escolhido para essa semana é Boiada e Boiadeiro. Então, vai ouvindo. Vou levar minha Boiada Campeira para fazer a negociada na feira, mas na freguesia é mais do que um dia e eu não demoro. Na volta, eu passo no seu Zé Teodoro para ver uma muladeira de qualidade que chegou de piedade, e se ele aceitar de vender, eu vou querer comprar uma que seja faceira, escolhida na cabeceira do lote. E sendo essa prosa ligeira, viajando sozinho, eu ainda vou conseguir dormir no meu ranchinho lá no pé da Serra do Capote. É isso, então, gente, eu vou ficando por aqui, minha parte está arrematada, deixo um grande abraço para todo mundo, saúde, e eu devolvo a vez de falar para o meu amigo Vinícius Marra. Muito obrigado pelas informações, Sidney, boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, nós voltamos na sexta-feira com a reprise desse programa, às seis e meia da manhã, e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto